Olá pessoal, todo mundo sabe que eu tenho muitas ídolas aqui na internet e por causa delas eu acabei me inspirando e resolvi fazer esse canal aqui. Algumas delas, a maioria delas não mora no Brasil e eu fico querendo fazer as coisas que elas mostram nos canais e não consigo fazer igual porque não acho as coisas que elas têm lá nos seus países onde elas moram agora para fazer igual. Uma das pessoas cujos trabalhos eu gosto demais da conta e vivo querendo fazer tudo igualzinho a ela aqui em casa é a Caterine Ribeiro que vive na Bélgica. Ela é uma jovem que faz, que tem dois filhos pequenininhos, ela é linda, tem uns olhão verde super bonito e ela faz coisas super bacanas lá. Ela é chegada em trabalhos tipo faça você mesmo, ela tem ideias incríveis. Uma das coisas que ela fez que eu gostei muito, eu até comentei lá no vídeo dela, foi um identificador de taças. Ela fez com um tipo de arame parecido com esse aqui. É um aramezinho em espiral e ela cortou usando um alicatezinho de bijuteria e entortou as pontinhas dele fazendo um ganchinho de um lado e um ganchinho do outro e um ficava presinho no outro aqui. Eu tentei fazer assim, mas eu achei que o meu gancho ficou muito grande, sem contar que eu queria fazer uma porção para presentear umas amigas e eu fiquei com uma dor danada no dedo, fez até um calo na minha mão de tantos que eu tive que dobrar. Então, eu vou ter que cortar esse aqui um pouco mais e dobrar esse ganchinho aqui para ver se ele ficando menor ele fica melhor, porque eu achei que ele ficou muito grande para colocar no pezinho da taça. Aí, eu não consigo fazer ele redondinho. Eu não sei, eu estou com problema para fazer ele desse jeitinho que ela faz. Eu não tenho a habilidade dela. Eu vou continuar tentando fazer com isso aqui, porque eu tenho bastante desse araminho. Vamos ver o que eu consigo fazer. Mas, olhando nos meus materiais, eu descobri que eu tenho esses rolinhos aqui, que durante algum tempo eu usei para fazer porta guardanapos. E eles são perfeitos para fazer isso. Por quê? Eles são uma espiral que cabe aqui como um anel no meu dedo, então não vai ficar muito grande para colocar no pezinho do copo, da taça. E eu resolvi cortá-los assim. Vê se dá para ver. Aqui está a pontinha do arame. Com um alicatezinho de bijuteria, eu vou cortar aqui, para uma parte ficar sobreposta à outra. Então, eu vou vir com o arame aqui. Eu vou medir mais ou menos a distância do próprio alicate aqui, para poder cortar todos iguais. Então, essa parte de cima aqui vai ficar sempre nessa mesma distância, para eu cortar todos do mesmo tamanho. E aí, eu vou ter uma argolinha bem redondinha, com uma parte sobreposta à outra, que nem aquelas de chaveiro, que eu posso abrir e abraçar o pezinho da taça e colocar o adorno que eu desejar. Eu achei essa ideia legal, porque é o material que eu tenho já na minha casa, e isso é fácil de encontrar em casas de material para fazer bijuteria. E eu vou poder fazer todos os meus identificadores de taça, exatamente do mesmo tamanho e redondinhos. O que eu vou precisar mais? Vou precisar de pingentes. Eu tenho muito pingente aqui. Eu tenho alguns que são com motivos bem masculinos, outros com motivos bem femininos. Esses daqui são lindos demais, olha só. Tem elefante, tem corujinha, tem barquinho. Eu tenho muitos, muitos pingentinhos muito interessantes. A maioria dos que eu tenho é prateado, mas eu tenho também alguns em dourado aqui. Mas, porque eu tenho desse tipo de araminho, dourado também. Mas eu vou fazer tudo prateado. Então, aqui tem, olha, um sapatinho que é bem feminino. Aqui tem um laço. Eu tenho muitos pingentes diferentes, que eu uso de formas variadas para fazer os meus trabalhos de scrapbooking, de artesanatos em geral. Aqui tem um garfinho. Aqui tem, olha que gracinha esse aqui, gente. Olha, é uma fita cassete. Não é linda? Vou deixar isso aqui de lado. E vamos cortar 12 argolinhas, que eu quero fazer um joguinho de 12. Já cortei todos os círculos que eu preciso. Agora eu vou usar essas argolinhas, que também são usadas em bijuteria. Isso tudo eu tinha aqui em casa, porque eu adoro fazer bijuteria também. Agora eu vou usar esse alicate, esses dois alicates de biju. E abrindo essas arruelinhas aqui, a gente tem que abrir com cuidado. Colocar o pingentinho que a gente escolher. Colocar o pingentinho que a gente escolher. Vou colocar uma das argolinhas. Fechar de novo a argolinha menor. Com cuidado para ela ficar sempre na mesma direção e sem nenhum pedacinho para fora. Porque isso aqui pode ficar agarrando... Porque isso aqui pode ficar agarrando nas coisas e fica muito desagradável. Então, você usa o alicate para acertar direitinho as pontas disso aqui. E tá pronto aqui o seu pingentinho para colocar na taça. Eu abro a argolinha, coloco meu pingente, coloco na argola maior... E fecho a argolinha. E eu fiz 12 diferentes, tentando fazer motivos masculinos e femininos. Porque a gente vai receber pessoas de ambos os sexos, né? E alguns meio neutros. Então, tem libélula, tem coração, tem sapatinho, tem chinelo... Tem elefante, tem fita cassete, tem coruja, tem nota musical, tem flor de lis, tem barquinho e tem a asinha. Aqui tem 12 pecinhas e eu vou colocar essas 12 pecinhas dentro dessa caixinha. Que é uma caixinha para bijuteria, uma caixinha de colocar anel, brinco, sei lá. É uma caixinha bonitinha que eu comprei lá no centro da cidade. Ela veio estar até amassada, coitada, de tanto que andou comigo para lá e para cá. Então, eu vou usar essa caixinha, vou colocar todos eles aqui bem bonitinhos, bem arrumadinhos. E eu tenho um presente super simpático, pelo menos eu achei muito simpático, para oferecer para as minhas amigas. Esses identificadores de taça são colocados nas taças assim, ó. Você abre, que nem a gente abre o chaveiro e passa aqui pelo pezinho da taça. E ele fica aqui identificando a tacinha. Você sabe que essa aqui tem o barquinho é a sua taça. Então, todo mundo vai poder saber qual é a tacinha que lhe cabe. É só escolher pelo seu pingente. Eu achei muito lindo, eu agradeço a Caterine pela ideia, pela sugestão, pela dica de como é que ela fez. Ela mostrou direitinho lá no canal dela, vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. E se vocês conseguirem fazer do jeito que ela fez, ela ficou perfeito. Eu fiz desse outro jeitinho, porque foi nele que eu me adaptei melhor, usando o material que eu já tinha aqui em casa. Tá bom? Um beijo gigante para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha para mim e volte sempre. É sempre um prazer receber você por aqui. Obrigada e um beijo bem grandão. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus